Simbora nessa caçada, deixa eu ver qual que é mais perto Pra trás Embaixo aguarda Vou precisar disso logo Os arcos não dá dano, parece a Geordine Eu não posso criar mais desse Ah não Eu não vi, eu não vi Que isso mano Que que eu tenho que caçar aqui Eu nem enxerguei ainda Esse bicho aqui, será? Galhador Galhador não é esse Que bicho é esse mano? Que bicho é esse mano? Galhador não é esse mano Que bicho é esse mano Que bicho é esse mano O que é esse mano? meu deus anda, não anda vai ser de ordina, velho não vai ser de ordina, velho não vai ser de ordina aqui eu não consigo identificar que máquina é aquela aqui eu não consigo 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 não 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 O que é isso? 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 Está diminuindo. Vem logo, vem logo. Vai tomar um ataque. Mentira. 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 Vamos lá. 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 Aqui. Eu estou aqui. Ajuda! Ajuda! Fique aqui. Vou ver se acho algo... Esse jogo aqui dá sempre a opção de conversa. Um milhão. Preciso ter um momento com meu pai. O que estou fazendo? O que estou fazendo? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Um milhão. 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 Eu só consigo pensar nos sons. Nos gritos. Um milhão. 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 né é melhor prevenir a manta zoa única é um peru Tá zoando com a minha cara Aquele dispositivo tá emitindo um sinal Deve ser isso que atraiu as máquinas Isso deve cortar o sinal Mas alguém colocou isso aqui pra atrair as máquinas E matar todo mundo na propriedade Encontrei uma isca Acho que eles colocaram E vai dar opção Me deixar o que, irmã? Receber a minha herança? Dividimos um berçário, assassino Você não tem honra? Ah, acho que não Mas terei a propriedade Quando encontrar o pai na morte Diga que adorei os cacos dele Quanto a você Esse dispositivo vai invocar mais máquinas Mais fácil do que te matar Pessoalmente Ah, não Sobrou pra mim, né? Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau. Eu não esqueço dessa arma aqui, tá da hora. Vamos matar rapidinho. Oxe. Já tenho coisas demais. Tchau. 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 Bolsa de modificações. Tchau. 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 Finalmente. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que ele é oposto? O que é que ele é? O que é que ele é oposto? O que é que ele é oposto? O 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 que ele é oposto? Tenta me ver não, olha lá Vamos, vamos Com uma boa munição Não dá dano, olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenho outras munições... Oh meu Deus E a 3 dentro é errada Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 E agora... Tchau. Tchau. Agora sim, altas armas. Tchau, tchau. Não? Tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí 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 Não pode ficar. Não pode ficar. Amém. 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 O que? O que? Eu não vou descer lá não Impossível, mano Que artefatos estranhos Luz vermelha é problema Falta Outro sinal. Devo estar me aproximando do sinal. Tenho que subir até a cabeça do pescoço. Me ajuda. Eu tenho que subir no que é bicho ali. A bobina é aqui em cima. Deve ter um bicho aqui. Deve ter um bicho ali. 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 eu morri de uma vez nossa como é que sobe na cabeça esse bicho velho tô detectando outro sinal não 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 Tchau, tchau. 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 Ah não, não dá não, mano. Morri. Agora eu morri. Eu não sei como é que eu vou subir na cabeça desse bicho. Olha o tamanho do bicho. Vamos. Olha lá, aí vem três. Não. 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 Minha chasta Minha chasta ok Ah não, não para de aparecer bicho Um começou a pegar fogo Ah não, não para de aparecer bicho Ah não, não para de aparecer bicho Ah não, não para de aparecer bicho Meu foco está recebendo outro sinal Vem três Ah não, não para de aparecer bicho Ah não, não para de aparecer bicho Olha só Não para de aparecer bicho Obrigado. 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 Outro sinal? Ai meu Deus do céu. E pronto. Outro sinal. Devo estar chegando perto do pescoção. Outro sinal. 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 Vou deixar aqui a arma de armadilha, vou Mas eu nem tô, tô tentando matar pelo menos um desses Vou usar tudo que eu tenho, armadilha aqui Outra aqui... Outra aqui... Outra aqui... Vou usar essa flecha aqui pra... Não dá pra desviar... Olha lá... Meu Deus... Ah, tem uma armadilha aqui ainda... Não dá pra desviar... Não dá pra desviar... Meu foco tá recebendo outro sinal... Não dá pra desviar... Não, ele vem cair na armadilha... Não dá pra desviar... Não dá pra desviar... Não dá pra desviar... Não dá pra desviar... Vamos lá. 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 É o começo. 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 o meu bem e ali não, não é isso, não é isso E aí, galera, vamos ficar por aqui porque hoje foi tenso.